Fala, torcedor e torcedora do Inter. Lennon Haas novamente por aqui e, infelizmente, trago informações ruins na noite desta segunda-feira para você, torcedor e torcedora do Colorado. O Inter Nacional confirmou a lesão do goleiro Daniel. O Daniel ficou de fora da partida contra o Palmeiras e o Inter Nacional teve Marcelo Lomba como titular e, na tarde desta segunda-feira, foi confirmada a lesão do goleiro, uma fissura na costela. O Daniel ficará, no mínimo, dois jogos fora, ou seja, não atua nem contra o Bragantino nesta quinta-feira e também contra o Corinthians no final de semana. Enquanto isso, Marcelo Lomba, tão contestado pela torcida colorada, seguirá como titular. Lembrando que é um prazo mínimo que o Daniel ficará de fora do Inter. Pode ocorrer de ficar mais tempo fora, mas torçamos que não. E antes de, infelizmente, trazer mais uma notícia ruim neste vídeo para você, eu já peço que seja a sua primeira vez por aqui. Clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o seu like neste vídeo, que ajuda bastante. Não esquece de clicar no sininho, que também ajuda no crescimento do canal. Seguindo, infelizmente, sendo o cavaleiro do apocalipse nesta segunda-feira, o Inter também pode ter outro grande problema contra o Bragantino. Eitor acabou levando o terceiro amarelo no jogo contra o Palmeiras e já está de fora da partida contra o Bragantino. Nesta segunda-feira também haverá o julgamento do lateral Sarávia por confusão ocorrida na partida contra o Fortaleza. Até o momento da gravação deste vídeo, às 18h28min, ainda não tínhamos o resultado deste julgamento do Sarávia. Mas, se ficar suspenso, o Inter não terá lateral direito para a partida contra o Bragantino. Sarávia ficará de fora e o Heitor também. Lembrando que o Bruno Mendes também está fora por causa de lesão. O que pode ocorrer, e torçamos que não se confirme uma punição por Sarávia, é mercado atuar na lateral direita e termos Kaique Rocha entrando na zaga. Ele, enfim, fazendo essa estreia contra o Bragantino. Mas, lembrando, até o momento da gravação deste vídeo, não tínhamos confirmação do julgamento. É uma hipótese que, sinceramente, eu espero que não se confirme. E também na tarde, desculpe, desta segunda-feira, tivemos o primeiro jogo, o jogo Dida, das quartas de final do Brasileirão Sub-20, Inter e Palmeiras. O Inter saiu perdendo para o Palmeiras, mas depois Matheus Cadorini entrou na partida, sempre iluminado, e estreou no time principal com um gol contra o Chapecoense. Entrou na partida e também fez o gol do empate contra o Palmeiras. E depois o Estevam fez o gol da virada. Então, neste primeiro jogo das quartas de final, jogo Dida, o Inter já arranca com vantagem. Assim que eu tiver mais informações em relação à situação do Sarávia, entre outras, eu trago aqui para vocês. Como vocês podem estar notando, estou estreando equipamento novo hoje aqui, este novo microfone, para trazer conteúdos de melhor qualidade para vocês por aqui. Então, já peço mais uma vez, caso você não seja inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se. E avalie também se tornar membro aqui do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, por R$14,90 por mês. Tu ajuda ainda mais o canal a crescer e tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp, lives com os membros e muito mais. Um grande abraço, saudações coloradas e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.